Olá, neste vídeo daremos continuidade na anotação da ART Múltipla Mensal, onde demonstraremos como inserir as atividades técnicas através da tabela de obras e serviços do CONFEA e os dados referentes aos contratos da ART Múltipla Mensal. Para iniciar, clique no botão Adicionar Contrato. Antes de inserirmos as atividades técnicas, é muito importante ressaltar que o profissional deve ter plena ciência da relação unificada de atividades e de obras e serviços de rotina aprovada pelo CONFEA através da Decisão Normativa 113, de outubro de 2018. Sendo assim, o cadastro de atividades não contempladas pela Decisão Normativa 113 poderá invalidar esta ART. Como exemplo, vamos inserir a seguinte relação apresentada no anexo 1 da referida Decisão Normativa. Na coluna Atividade, vamos utilizar o item Produção Técnica e Especializada. E na coluna Obra ou Serviço de Rotina, vamos utilizar o item Estrutura de Concreto Pré-Fabricado. No item Contrato, clique no botão Adicionar Atividade. Selecione o seu nível de atividade. Em nosso exemplo, vamos selecionar a opção Assistência. Selecione a atividade profissional. Em nosso exemplo, vamos selecionar a opção Produção Técnica e Especializada. Em seguida, você deverá selecionar a atividade conforme a tabela de obras e serviços do CONFEA. Clique na opção Escolher Atividade. Será aberta uma janela com a lista de atividades de forma compactada. Para expandi-la, clique no ícone positivo quantas vezes forem necessárias e selecione uma das opções. Importante ressaltar que as atividades são detalhadas através de sub-itens. Desta forma, a opção a ser selecionada está na cor verde. Vejamos o exemplo a seguir. Escolha o item Estruturas. Depois, escolha o item Pré-moldados e Pré-fabricados. Em seguida, escolha o item de Estrutura de Concreto Pré-fabricado. Logo abaixo, deverá ser informada a unidade de medida e seu quantitativo. Para inserir uma nova atividade, basta clicar novamente no item Adicionar Atividade e repetir os procedimentos anteriores. Pronto, concluímos como incluir as atividades técnicas. Vamos agora inserir os dados referentes aos contratos. Vamos inserir o contratante. O cadastro pode ser realizado durante o preenchimento da ART ou de forma individual, através da opção Contratante na tela inicial do ambiente. Importante ressaltar que, independente da forma como efetuamos o cadastro, ele poderá ser utilizado no preenchimento de novas ARTs, pois as informações ficarão registradas no Banco de Dados do CREA Minas. Neste exemplo, realizaremos o cadastro durante o preenchimento da ART. Selecione o tipo de contratante. Em nosso exemplo, vamos utilizar a opção Contratante Pessoa Jurídica. Em seguida, informe o número do CNPJ e clique fora da caixa de pesquisa. Tendo em vista que o contratante ainda não está cadastrado, surgirá o botão verde Contratante Não Encontrado. Clique aqui para cadastrar. Clique no botão para abrir a janela de cadastro do contratante. Na janela que se abrirá, preencha os campos Tipo de Contratante, Dados Pessoais e Endereço. Ao final do preenchimento, clique em Cadastrar. Informe o número do contrato, se houver. Informe a data em que foi celebrado o contrato. Em seguida, informe as datas de início e previsão de término da obra ou serviço. Frisamos que as datas de início e previsão de término devem contemplar o mês em curso, podendo o profissional preencher a referida ART até o último dia útil do mês subsequente, conforme artigo 37 da Resolução 1137-2023 do CONFEA. Importante destacar que a data de previsão de término não exime o profissional de realizar a baixa desta ART por conclusão da obra ou serviço. Informe o valor do contrato. Este interfere diretamente no valor da ART múltipla, conforme tabela B de valor de obra ou serviço de rotina, aplicado a ART múltipla da Instrução de Serviços de Valores de Anuidades, Serviços e Multas do CREA Minas. Informe o endereço relativo ao contrato cadastrado anteriormente. Você poderá utilizar o cadastro do contratante ou outro endereço desejado. Leia atentamente todas as declarações e marque ao menos as obrigatórias. Insira os caracteres de validação e conclua o preenchimento da ART, clicando no botão Cadastrar. Você será direcionado para uma página contendo os detalhes da ART e do contrato adicionado. Para adicionar mais atividades e contratos, basta repetir os passos realizados anteriormente. Caso seja detectado algum erro no preenchimento, ou seja, caso seja necessário fazer alguma alteração na ART, isso será possível enquanto o boleto não for gerado. Importante ressaltar que todos os contratos devem ser inseridos antes da emissão do boleto, sendo exigido como mínimo o registro de dois contratos para a emissão da taxa. Clique no botão Emitir boleto. Confirme a emissão clicando em Sim, eu confirmo a emissão. Escolha o sacado do boleto e clique em Adicionar. Agora clique em Imprimir boleto. Pronto! Você receberá um e-mail confirmando o cadastro de sua ART. Pronto! 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 Pronto!